Vamos subir aqui, ó, vocês estão vendo lá na frente? A gente vai subir tudo aqui, ó, vamos conhecer. Aí, aqui é um bocado total, cheio de merda de vaca e de cachorro no chão, merda de macaco junto. Lugar mó diferente, ó. Mas nosso último dia aqui, vamos conhecer aqui, ó, vamos subir aqui tudo e adivinha pra onde que eu vou depois. Agora eu vou, coloquem aí nos comentários. Olha aqui, ó, aqui é onde eles pegam os rangos, os indianos, deve ser... Aqui, ó, aqui eles, não sei se é de graça, eles distribuem a comida, ó, o rangozão pro pessoal, só que não passa fome não, é? Ó, bonzinho, ó, a indiana vai pegar um aqui, ó. Não, não, não. Free? Não, não, não. Ah, não? 100,00, só um aqui. Ah, ok. É free? É free? É free? One band here. Ok, sir. 200,00, por favor. Não, não. Ok, sir. Não, não, não. 100,00, por favor. A indiana vai provar aqui, ó. Bom? Ela tá fingindo, ela tá fingindo que tá bom. Tá bom mesmo? Tá? Não tá, não tá bom. Pimentado? Ok. Aí, ó, o rangão, ó. Ok, sir. Ah, comida é de graça, pessoal. Eles distribuem aqui. Rapaziada aqui não fica com fome, não. Apesar da pobreza aqui. Porra, tá foda de passar, peraí. Apesar da pobreza aqui, pessoal, tem comida. Apesar da pobreza aqui, ó. É, 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 é. Ah, eu vou falar pra vocês, aqui é um dos lugares mais diferentes que eu já vim. Todos assim. Só tem a gente que é de fora. Rapaziada ali, comendo. Começa a gravar os carasfaros aqui, ó, esse faluque aí. Cheio de vaca. Não tem lixo, o lixo é o chão mesmo aqui. E é assim. Cheio de vaca. Cheio de vaca. Cheio de vaca. Cheio de vaca. Cheio de vaca.